Ainda na gestação, a mãe teve um sonho curioso. Ela sonhou que trazia dentro do seu ventre um cão que tinha entre os dentes um archote, uma tocha que iluminava os lugares por onde passava. O que seria aquilo? Que surpresa estaria naquele filho que nasceria? Ela não sabia. Simplesmente sonhou com esse cão que tinha entre os dentes uma tocha que iluminava onde passava. Vamos conhecer um pouco da vida de São Domingos de Guzmão. Salve Maria! São Domingos de Guzmão nasceu na Espanha, em Caleruega, em 8 de agosto de 1170. Sua família de alta linhagem da nobreza guerreira, o seu pai era um dos incumbidos de proteger a fronteira do sul, bem no limite aonde estavam os muçulmanos. Sua mãe muito piedosa. O pai queria introduzir-o nas armas e já colocaram que ele crescesse para seguir a mesma carreira militar. Porém, ele sentiu-se mais atraído pelos estudos, pela piedade e ficou amigo dos monges, dos religiosos. E aos 19 anos acabou entrando, optando pela vida religiosa e entrando no seminário e tornou-se sacerdote, clérigo e um grande pregador, fundador dos dominicanos, o grande São Domingos de Guzmão. Como dizíamos há pouco, sua mãe, Joana, teve um sonho antes do nascimento de São Domingos, em que ela viu dentro de seu próprio ventre um cão que trazia entre os dentes uma tocha, um marchote que iluminava onde passava e ela ficou surpresa que aquilo era o prenúncio de algo. Que surpresa seria essa? Justamente ele, ela não sabia, mas ele iluminaria o mundo, ele seria uma tocha que aqueceria, iluminaria com seus ensinamentos, com a sua vida, com a sua pregação, com seus milagres, o mundo. Mas naquele momento ela nem fazia ideia e ela ficou surpresa. Imagina uma mãe que está gestando uma criança, tem um sonho que está trazendo dentro de si um cão com uma tocha ardente que ele manda e passa antes de nascer a criança, poucos dias antes. Surpresa. Bem, falando na palavra surpresa, me permita fazer aqui um rápido parênteses. Estamos em maio, e maio é um mês cheio de surpresas. A primeira já vai ser hoje, hoje, hoje teremos para comemorar o 300º programa Caminhando com os Santos, em que vocês nos acompanharam, nos ajudaram a triar esse caminho, a completar essa caminhada toda. E vocês caminharam junto conosco na vida dos santos, não é? Então, caminhando juntos com os santos, hoje à noite é a primeira surpresa. Teremos uma live, juntamente com o Padre D'Artagnan. Nós faremos essa live hoje à noite. É a primeira surpresa. Maio, um mês cheio de surpresas. Mas uma outra grande surpresa também. Maio é o mês de Maria. E então, o mês de Maria reserva o quê? É o mês que se comemoram também as aparições, o início das aparições, Nossa Senhora e Fátima. Então, no mês de maio, no dia 11 de maio, temos também uma grande surpresa. Não percam, porque essa surpresa vai nos levar muito além dos segredos de Fátima. Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora comentou a sua época, mas comentou épocas que viriam também no futuro. Se correspondessem ou não ao convite que ela fazia à conversão. A nossa época foi prevista por Nossa Senhora, onde muitos seguiram o que ela pediu e muitos não seguiram. E aí nós vemos tanta coisa que estão fora dos eixos, tanta crise, tantos pecados. Então, hoje em dia, Nossa Senhora já previu em Fátima isso. Mas Deus vai cumprir o seu plano com a humanidade. Por mais que estejamos numa decadência moral, que foi prevista por Nossa Senhora, caso os homens não seguissem o aviso que ela pediu da oração, da penitência, o mundo decairia, como vemos hoje em dia, com pecados horrorosos. Mas o plano de Deus se cumpre. E nós veremos que Nossa Senhora previu também que Deus fará uma intervenção e nós teremos, surpresa, muitas coisas além dos segredos de Fátima. Isto os arautos prepararam para o dia 11 de maio, um conteúdo muito importante, que nos levará, como eu disse há pouco, muito além dos segredos de Fátima. Então, por isso, não perca. Se inscreva em nosso canal e já aperte o sininho para receber as notificações. Maio, mês que homenagearemos muito Nossa Senhora. E reforçando, hoje, às 20h30, temos a primeira surpresa. Uma live com o Reverelice Padratanhã, onde caminharemos com os santos e vocês também que caminharão, caminharão também conosco. Trataremos especialmente de três santos que foram os protagonistas dos acontecimentos de Fátima. A Lúcia, Francisco e Jacinta. Já vai preparando suas perguntas, que vai ser também a primeira surpresa. Bem, voltando ao grande São Domingos, não foi somente a mãe de São Domingos que teve um presságio, que foi avisada através de uma, vamos dizer assim, de uma surpresa do que seria São Domingo de Gusmão. Sua madrinha, uma vez que estava em família e ele era menino, viu, nossa, sobre sua cabeça, uma estrela, sobre a cabeça do menino, uma estrela. E ela ouviu uma voz que dizia, esse menino será um dia a luz das nações. Olha só, outra surpresa. Então, a própria madrinha viu isso e foi, de fato, uma surpresa. São Domingos se tornou um clérigo muito fervoroso, começou a fazer pregações, inclusive o nome dominicanos, é uma curiosidade apenas, achamos que é por causa do nome de São Domingos, como foi Francisco de Assis, franciscanos, agostinianos, mas é que domingo significa dominicanes, quer dizer, cão do Senhor. E na Dede Média, o cão era o símbolo dos pregadores, ou seja, ele seria o que deveria liderar esses cães pregadores para levar a doutrina católica com a sua vida e seu exemplo para iluminar e aquecer o mundo também. Ele era muito amigo de reis, ele era amigo de outros santos também, inclusive do Papa Inocêncio III, que, tendo conhecimento de toda a sua obra, o mandou para a França, onde engraçava uma terrível heresia dos albigenses. Muitos pregadores já tinham ido para lá, mas não tinham conseguido a conversão e as pessoas iam se perdendo e abandonando a santa religião católica. São Domingos começou o seu trabalho e foi árduo, como para os outros pregadores. Será que ele também malograria como eles? Ou lograria a conversão daqueles que estavam saindo do caminho que Nosso Senhor tinha indicado na Santa Igreja Católica? Que faz ele um dia, estando em Toulouse, ele se retira para rezar três dias e três noites. Jejua, faz penitências e cai como morto. Cai como morto, não está morto. Quando ele chegou, vamos dizer assim, que ele deu tudo pedindo aos céus uma intervenção que convertesse aqueles pecadores, Nossa Senhora apareceu para ele. E ele disse, Foi tão bonita as palavras de Nossa Senhora que eu faço questão de lê-las. Sabes tu, meu querido Domingos, nossa, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Sabei que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento e, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu saltério. Após essas palavras, Nossa Senhora entregou a ele o rosário. Olha que coisa extraordinária. Vamos parar aqui e fazer uma constelação. Quando as coisas estão muito difíceis, hoje há situações que parecem que nós caímos no chão, já estamos sem fôlego, como que, mortos, rezemos. Rezemos com fé, rezemos com confiança, rezemos a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, peçamos a ajuda dela. Ele foi muito devoto, Nossa Senhora, desde criança, pois sua mãe lhe colocou nesse caminho. Que importância as mães que nos ouvem no Caminhando com os Santos, já coloquem as crianças desde pequenos a terem devoção à Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, porque ela só sabe fazer uma coisa, Nossa Senhora, nos levar para Nosso Senhor. E ela vai nos atender quando estivermos pelo chão. Temos que ter essa devoção à Nossa Senhora. Ele bebeu nos exemplos e na piedade de sua mãe, a devoção à Nossa Senhora. Agora, olha aqui, numa situação terrível que ele estava, já como pregador, não conseguindo ter êxito, rezou, rezou com fé e olha uma aparição de Nossa Senhora que ele apresenta o Rosário, que é a arma com a qual a Santíssima Trindade está dito, reforma o mundo, com a qual ela transforma o mundo. A saudação angélica, a Ave Maria, o Santo Rosário, que maravilha! Quantas maravilhas nos traz a oração. Esse santo nos convida a rezar porque atrás vêm maravilhas e que maravilha é o Rosário. Ele é chamado o apóstolo do Rosário porque a partir daí ele começou a pregar o Rosário. Saindo após a aparição de Nossa Senhora, ele entra na catedral da cidade de Toulouse e quando entra lá, o que acontece? Os sinos começam a tocar de uma maneira impressionante, sozinhos. Nossa! Sinos tocando sozinhos? O povo acorre para a catedral e ele vai começar a pregação e ensinar o Rosário quando de repente uma tormenta, tempestade com relâmpagos, uma ventania que impede inclusive dele pregar. E mais, uma imagem de Nossa Senhora movimenta o braço três vezes pedindo justiça para aqueles que não se convertessem, que não se emendassem de vida. São Domingos, vendo todo esse conjunto de fatos, o que fez, começou a rezar o Rosário. A tempestade passou, tudo se harmonizou e ele então ensinou o Rosário. As pessoas impressionadas com aqueles acontecimentos e com o fogo que ele falava, tocadas pela graça que Nossa Senhora obteve, emendaram-se, muitos se converteram e os albigenses começaram a voltar para a religião católica e começou o seu grande trabalho evangelizador de Rosário na mão. Quantas maravilhas ele fez com o Rosário em sua vida, quantos são os milagres. Meu Deus do céu, que fé na cruz que tinha no Rosário para só dizer em Roma, quando ele estava em Roma, em certa ocasião, uma pobre mãe apresenta o seu jovem filho morto. Ele que rezava o credo segurando na cruz de Cristo, de pena daquela mulher, cheio de amor a Nossa Senhora, pede que ressuscite, faça uma oração para ressuscitar o jovem e traça o sinal da cruz, aquela mesma cruz que ele segurava para começar o Rosário todo dia e ressuscita o jovem e entrega para sua mãe que não dada de alegria tem novamente o seu filho vivo em suas mãos. Mas muito mais do que os filhos vivos ele fez viver as almas, ele ressuscitou quantas almas através do Rosário, o grande apóstolo do Rosário no mundo em que nós estamos, a própria Nossa Senhora não pediu em Fátima a recitação do Terço? Se fôssemos falar das maravilhas de São Domingos, nossa, os estudos dele, o Rosário foi a arma dele, mas como ele ensinava, como ele argumentava, como ele rezava, além do seu ensino para a conversão das pessoas. Nós teríamos um programa Caminhando com os Santos que demoraria o dia todo, falando das maravilhas que fez o grande São Domingos. Assim sendo, vamos pedir então, através dele, a bênção para essa noite, pedindo que nos dê a graça de nós também, rezarmos o Rosário, porque o Rosário é a arma que a Santíssima Trindade usou para mudar o mundo, usa para mudar o mundo e o Rosário será usado para mudar na frente, usará ainda. O Rosário é quem vai mudar o mundo, a saudação angélica para que o mundo se transforme de pecado em santidade. Então, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no nosso canal, porque as surpresas serão muito numerosas. Os araldos estão empenhados muito em maio em aproximar você cada vez mais de Nossa Senhora e aproximando Nossa Senhora, ajudá-la a ser mais de Nossa Senhora. Então, agora, vou lhes dar a minha bênção pela intercessão do grande São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, hoje estarei rezando por todos vocês. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.